O abrigo existe há 30 anos e foi criado pelo empresário já falecido, comendador Valmor Oderdenge. Mas assim que ele morreu, o local passou a ser mantido com a ajuda da população. São 58 internos, entre 60 e 100 anos de idade, precisando de todo tipo de ajuda. A Record TV Goiás fez uma campanha interna e arrecadou alimentos, fraldas e material de limpeza. E a Record TV Goiás possui 211 funcionários e esse ano nós nos juntamos para ajudar o abrigo comendador Valmor. Olha só, cada departamento ficou responsável por um tipo de ajuda e o Eliseu, que é o gerente do nosso RH, está aqui para explicar tudo isso. Eu sei que o jornalismo ficou com as fraldas. Isso, foi um prazer envolver todos os funcionários do Grupo Record para contribuir com essa causa que foi divulgada na televisão e teve uma comoção muito grande. A Irene é coordenadora do abrigo. Ela conta que assim que a Record TV Goiás divulgou que a instituição precisava de doações, várias pessoas apareceram para ajudar. Nós queremos agradecer a todas as pessoas e principalmente os colaboradores da Record que nos ajudaram a divulgar o trabalho que é feito aqui e com as doações que estamos recebendo para podermos cuidar dos idosos melhor. Engana-se quem pensa que a principal ajuda é dinheiro ou presentes. Todas as doações ajudam muito, contribuem muito para a gente cuidar melhor, mas as visitas também para conversar, para jogar um dominó, para fazer um social com eles que é muito importante. A gente gosta de presente, mas as visitas é melhor, porque a gente não pode ficar sozinha, né? Então eu acho bom. A influenciadora digital, Brenda Queiroz, atendeu o convite e veio ajudar. Além das doações, também bateu um papo com os idosos. A gente acha às vezes que significa mais para eles, mas significa muito mais para a gente, porque a gente tem tudo, a gente tem tanto, a gente tem família, a maioria deles que estão aqui não tem mais família, ou às vezes tem família e a família esqueceu. Seu Cícero está aqui há muitos anos, ele vai completar 74 anos e está aqui do lado de uma loira e de uma morena. E qual que o senhor prefere? As duas!